Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês Aqui no canal do Jardim da Rora E hoje Todo mundo sabe a intro de todo mundo Rapaziada, eu queria saber de vocês Vocês repetem a intro de todo mundo que assiste? Tipo, aí na casa de vocês assistindo, vocês fazem a intro junto com a gente? É de quem? Do Gui E do Thiago? Pois é, você? Oi, 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 oi Quem que tem eu? Você faz Ah, 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 ah Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou fazer a primeira festa aqui na fazenda Quando eu vou fazer Tá ligado, né? Do meu jeito Eu vou fazer uma revoada caipira Festa do Fall Boy Mano, hoje eu vou fazer a festa, irmão Eu comprei vários Isso é uma pinhata? Aquele negócio que você bate pra quebrar Não, isso aqui é uma decoração, Gui Você não bate, você não quer Eu pensei naquele negócio de deixar aqui Não, é aquele negócio de bater pra cair doce Não Isso aqui você não Não, vai fazer Tchau Entendi, você Você quer que eu coloque dinheiro e bala aqui? Dinheiro e algumas coisas E farinha, bala e quebra aí de uma porrada Faz esse vídeo A pinhata da fazenda E esse aqui é muito bem feito Eu paguei mó caro Eu imagino Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou decorar toda essa estrutura aqui na parte de cima Pra mim fazer a primeira festa aqui na fazenda Boa, boa E mano, chamei vários convidados Chamei gente, amigos meus de Londrina Chamei o povo que tá aqui Chamei, mano, bastante gente Chamei DJ também Mano, vai iluminar isso aqui tudo Mentira Comprei Olha o que eu comprei Vou trocar o meu chapéu Um de palha Eu comprei chapéu de palha Pra todo mundo vir Caracterizado na minha festa Você quer me dizer alguma coisa? Então, eu quero dizer que a Nath também tá convidada pra vir pra esse evento E vai ter a barraca do beijo Ah, tipo, é só você e ela? Não, eu comprei pra você correr na hora também Ah, entendi Mas você sabe que quem fica na barraca do beijo dá beijo em todo mundo Não, mas às vezes eu só vou lá rapidinho Dá um beijinho Aí você também pode ficar correndo lá Vendo a venda, dá um beijo nesse aqui Eu vou deixar o boto pra beijar um anão, tá ligado? A barraca do beijo A barraca do beijo tá aqui E eu vou preparar tudo isso aqui pra vocês E vai ficar a coisa mais linda do mundo Então, mano, bora decorar tudo isso aqui Já já o DJ tá vindo E bora, porque hoje tem rolê Na revoada com o Léo da Rorte Que 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 eu? E aí Tchau, tchau 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 Um gole pra ele, vai Aqui, a cama aqui, ó Tirene, vem aqui Deixa a Paulinha A Pátia, vem Vem, 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 Paulinha Vem, Paulinha Vem, coloca o chapéu aqui Até a Nath tá vindo hoje Chamei Vambora, vambora Aí, Jato Trouxe seu amor Trouxe seu amor Ah, tá vindo? Como não? Tá vindo, ó Ó como ela vem Ó Olha lá Ali Viu? Olha lá Tá vendo? Chamei, ó Cês tá ligado Que a bicha tá com cama ali, né? Tá com cama Na cobertinha Uh, chamou no Chamou no chamego Chamou no chameguim É isso É isso E tome E leib E leib E toma Ah não, é disso que eu tô falando, ó É disso que eu tô falando Aí, ó Tá vendo? Pra eu fazer isso aqui Que chamar Tá soltinho, soltinho, ó Eu achando que era o chameguinho Tá vendo? Ô Cês viram Que tem barraca do beijo? Vem cá Vem cá Vem cá Hoje eu vou juntar esse casal Barraca do beijo Opa Vem cá, vem cá Vem cá Aí, rapaziada Tem barraca do beijo aqui Vem cá, Jota Vem cá, Jota Paulinha Cês tão preocupantes Ó Isso aqui é uma festa Tem barraca do beijo Tem tudo, então vai Vai Ai, meu Deus O cumpri tá caindo Não, não, não Não, não Não vai assinar não Tá acontecendo Vai, Jota Arruma a barraca Vem cá 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 Vai, 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 Dani! Vai, vai, vai! Jota a frente com o Renan! A frente com o Renan! Já passou, Renan? A sua! A Nath? A Nath já tá aqui, eu chamei! Vai ter beijo? Tomado! Não, tô indignada com o peixe da Dani e do Renan! Não, bonito, bonito! Muito melhor? Muito melhor! Não, rapazes, vamos animar essa festa aqui, tá vendo? Você me acordou pra ver isso? Ó, não usa a cama dela hoje não, que eu já tenho dono. Vou escolher outra pessoa, pode? Oxi, já outro? Que esse dali, foi a coisa que eu perdi aqui? Ela quem escolheu o Che. Agora ela não quer parar de ver, já vou escolher outra pessoa. Vai, que rola que perdoe que eu paro! O Leandro! O Leandro! Ela é apaixonada por você. Vai ali, vai ali! Meandro! 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 Mano, o bagulho tá louco. Tá tendo até feijo na barra do beijo. Tá tendo beijo. Foi massa, né? Olha essa aqui. Olha a carninha. Olha aqui. É isso, papai. Tá rolando, tá rolando. Chama, papai. Chama, papai. Olha o cheiro. É isso, gente. Que massa, mano. Essa festa vai ser incrível, juro. Juro, juro, juro. Vai ser incrível demais. Vamos fazer esse dia ser inesquecível, porque vai ser a primeira festa da fazenda. Chama. Olha que legal. Eu quis ser. Ai, que orgulho de mim. E olha quem chegou na revoada do Léo da Ronde da fazenda. Meu amigo do céu. Vocês não viram. O melhor da noite. Mano, vocês estavam tomando banho. Eu sei que o dia foi puxado. Fiz essa festa pra gente. Mano, o Jota tá louco. Juro, ele tá soltinho, mano. Tá soltinho ali. Ó, olha o que ele tá ali, ó. Já tá flerto. Mano, juro. Os dois não dão um beijo na barraca do beijo. Beijou, 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 beijou. O Jota, você já é quem? A Paulinha. Mentira, eu tô. Ali, beijou, beijou. O Jota tá fazendo assim pra mim que você quer que liga isso. Mano, isso aqui, isso aqui, ó, é... Luchada. Cês tão... Luchada. Cês tão dia de... Eu não sei, meu querido. Mas tem dom, faz nem dom. O dia de plantar mandioca. Mas cazora? A Paulinha falou que tá sozinha. O que que é isso aqui? Dentro. Dentro. Puxa. Nossa. Cê me autoriza? Passa, desculpa, desculpa. Isso. Você vê os carnes que não tem, ó. Você vê os carnes que não tem, mano, olha a cratera aí. É, o Renato, eu não sei o que eu comprei com o Renato, né, que o Renato e o Jota eu não sei. Ô, Jota, cê quer quem? Escolhe. Barraca do beijo de novo. Aqui o Renato quer uma barraca do beijo de novo, aqui, ó. O Jota, vem cá. Não, 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 não. Renato, vem cá. Você é de quem? Você quer ela ou quer ela? Não. Quer ela? Ela tem que ter peca. O bicho tá pra frente hoje. Tá com foga pegando fogo. E esses caras? Que isso? Que isso? Que isso? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, família. E a nossa picanha, tá saindo ou não tá saindo? Medo do céu. Ah. Eu já estou cansado. Você está cansado de assar? Menino do céu. A fiesta apenas começou, meu amigo. Dois, um, um. Começou, começou. Tá vindo gente lá de Londrina. Azaram deles. Mas é bom ele chegar lá. Eu não vou ficar aqui, não. Eu quero beber. Como é isso? Mano, doce de... Eu posso dizer, eu posso dizer. Isso aqui, Léo. Eu posso dizer. Com pôr de um milho. Doce de wine, de com pôr de um alho. Doce de wine? Doce de wine? Ó. Quase em casa. Ai, na mãe. Ó, chegou meus amigos da cidade agora. Chegou meia-noite. A festa está com saco. A festa... Mano, os caras estão até jogando futebol agora, ó. Ó, meus amigos. Eu falei seis horas. O que aconteceu com vocês? Ó, cortou, velho. Mentira. Ô, velho. Ô, velho. A festa vai começar agora. A festa vai começar agora, velho? Agora. Então vai, então. Eu quero beber um patoral, então, velho. Já tomei um rabo de galo. E aí, Fernandinho? E aí, pai. Tá na boa, vai? Boa. E aí, Doninho? Boa. Ó, os caras trouxeram as gordinhas. Melória, Melória? Mano, vocês demoraram um monte. De Londrina pra cá, demorado? Já parou em seis botecos lá pra cá. Depois você vai pro store. Demorou. E aí, Pedrinho? Bom, tá na boa? Mano, eu pedi esse negócio seis horas da tarde. Ô, gente. Ó, chegou o centro de coxinha, tá? Você quer? Pega aqui ou não, ó. Aí, ó. Chegou o centro de coxinha. Púia. Rapaziada, chegou o centro de coxinha. Eu tinha pedido nas tais. Delícia, hein? Os meninos passaram lá buscar pra mim. Uuuuh. Aí, ó. Você foi lá. Nossa, esses coxinha é top, hein? Aí, ó, rapaziada. É louco. Já pediu umas coxinha aqui. Gostou, velho? Tá fazendo? Eu não vi ainda, vamos ver. Hoje é o dia de maturação. E aí, Fernandinho? É top, hein, mano? Top, né, velho? É top, né, velho? Ó, ó. Ó, meus amigos, de jeito que vem. Cheio dos gole, meu. É? De duro. Tem com força. Nossa. Vai até o dia raiar, cara. É, velho. É aquele... É aquele espião lá, vem, sabe? Pô, vocês vêm no trai, velho. Ó. Rapaz, vem a cara de... Isso aí é cara de rico. Oi, Thiago. Oi. Adéu, picai. Ô, papai. Se não dá problema começar daqui, você tá cheio de ação aqui. Uma máquina? Eita. Olha o que eu fiz pra te ajudar. Aqui que eu fiz pra te ajudar aqui. Rega, rega. Rega. Deixa eu ver. Milhão? Ó, ótimo, mano. Ô, louco. Como não? Os nossos convidados. Aí, ó. Peça junina. Falei pra buscar lá na cidade. Vai. Vai, Fico. Vamos lá, chegou gente nova aqui, né? Chegou gente nova, né? Vou apresentar. Graças a outra gente nova, Alisson. Esse aqui é o nosso parceiro de viagem. Ô, velho. Olha lá, ó. O bicho tá calbóia. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse é pião mesmo, ó. Esse aí é brabo. Olha. Eita. O bicho, ó. Esqueça tudo. Rapaz, já não passei de casa há mais 18 anos, tá bom? Esse velho vai viver muito tempo ainda, viu? Agora esse aqui tá parecendo o Joe. Olha só. Olha lá. Olha lá a cara dele. Oi? Vambora, vambora. Show. Até os começarem. Tá brabo. Vamos tomar um roxinho. Vamos colocar um solzinho. Vamos tomar uma coxinha. Tá ligado? Tem que correr bem, ó. Olha o meu, você tem aí. Ó a boquinha. Falou, passa muito. Tomando pinga? Pinga. O nome dessa bebida que eu bebi, que chama rabo de galo. Nesse ritmo dos seis aí. Na terra é rabo de cachorro. Mas sabe como cachorro não é? Credo. Tem que virar um mosquitinho. Chegou o povo. Maravilha, não maravilha. O Gabs tá imitando ele. Eu não sabia quem que era aqui que ele tava falando. Ô Gabs, vem cá, Gabs. Gabs, Gabs. Olha lá. Olha de costas, de costas. Tentei deviar quem é. Vai, vai, vai. Maravilha ou Maravilha? Maravilha. Maravilha. Maravilha ou Maravilha? Agora vira os dois. Viu daqui? Agora fala, gente. Maravilha ou Maravilha? Maravilha ou não Maravilha? Cala a ponta, Macapu. Não, não. Os dois salem igualzinho. Ué, não, é ele que salem igualzinho. Ah, é mesmo? Maravilha não maravilha, maravilha. Cala a boca engraçada. É rapaziada, a festa é isso aqui que vocês estão vendo. Mano, só amigo, só parceiro. Tá ligado? Tem uns comédia também. Não, eu sou pilantra. Pilantra. Eu sou pilantra, mano. Você é pilantra. Lixo, 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 lixo. Mano, a festa é isso. Vamos curtir, vamos montar um rostinho agora. Já já vamos jogar um poke? Poke? Sabe pra você jogar poke? Opa, deixa com o pai. Mano, já já, mano. Essa festa não tem hora pra acabar, tá bom? Ó. Ó os caras, ó. Tá mexendo tudo. Tá bom então, pouquinho. Entendi já. Mano, a festa vai acabar só de manhã. Vocês aí vão ver, ó. Tá vendo? De noite, já já, de manhã. Vambora, mano. É muito massa ver amigos, tá ligado? Tudo reunido, comemorando, juntos, tá ligado? É a primeira sexta da semana. Uma semana de muito trabalho que a gente teve aqui na fazenda. Eu tô pintando aquela cerca até hoje que o Renato mandou pintar. Mas, mano, tá muito massa. E festas, mano, é pra celebrar. É juntar os amigos, dar risada, curtir, tá ligado? Um sai junto com o outro, começa a conversar, começa a trocar ideia. Festas é pra unir as pessoas. Eu creio nisso, sempre pensei nisso, tá ligado? Que uma festa sempre agrega a amizade. Porque quando os amigos tá tudo reunido, mano, é muito bom. Cada um sai do conforto da sua casa, se reúne, brinca, se diverte. Mano, quem gosta de ficar na churrasqueira, fica na churrasqueira. Quem gosta de jogar videogame, joga videogame. Quem gosta de jogar poker, joga poker. Quem gosta de jogar truco, joga truco. Quem gosta de beber, bebe. Quem não gosta, não bebe. Cada um faz o que quer, tá ligado? Tipo, é isso que eu gosto. Ninguém fica com um pregócio. Se quiser, fuma, fuma, fuma. Paeiro, pai. É brincadeira. Isso aqui é paeiro, rapaz. Isso aqui é de pião? Pião. Pião. Aí, Thiago, vai ter que começar a fumar essa craque aqui. Ah, quero pião. Quer não? Negócio é um narguinha, de boa, não é que sei não. Mano, muito massa, velho. Tão os meus amigos da fazenda. Também tem os meus amigos de Londrina. Que veio todo mundo pra cá agora. E eu convidei a Nath. Será que a Nath vem? E aí, gente? Você acha que a Nath vem ou não? Nath? Eu chamei ela. A barraca do beijo foi pra ela. Quem? Não é pro Paulinho aí, né? Não. Você chamou? A Nath? Ah, que porra! Quem chamou aqui? Eu não sei se ela vem, né? Ô, Gê, a Sofia vai vir? Oi? A Sofia? Provavelmente não. Merda. Mas eu chamei. Mas eu chamei. Ah, vamo pra lá. Eu não chamei ela. Eu não chamei ela. Eu queria ficar com meus amigas aqui fumando rocha. Era só o que eu queria. Né? Amizade é tudo. Olha o que o Thiago acabou de trazer pra gente. Esqueça tudo, picainha. Quem quer picainha? Coisa boa, papai. Coisa boa. Ó. A um, a um. Diretinha de picainha. Esqueça tudo, papai. Não, isso aqui não é... Opa! Opa! Pega aí, nego. Pega aqui, rapaziada. E aí, Bruno? Pega aí. Ô, velho. Pega aí, velho. Pega aí. Vou pegar, vou pegar. Gostaram, rapaziada, bebê? Massa, né? Quer mais boca? Tá voltando, tá voltando. Pega rápido, pega rápido. Ó, ó. Vambora, vambora. Quer mais? Quer mais? Quer mais, James? Rapaziada, agora é o seguinte. Todo mundo vai comer, vamos beber, vamos curtir a festa. Agora vai! Começou a batalha de rima Blackstone. E o que, e o que? Eu quero ver! Vai na fazenda. Esse é o instante. E você quer ir ver? Songe! É batalha na fazenda. Esse é o instante. E você quer ir ver? Songe! Chegamos na fazenda. Segunda de manhã. Dez gato não chegou. E já tolou a rã. Ai, meu Deus. Que cagóia meia. Ele atolou a rã. Na segunda-feira. Olha na moral. Escudo o que eu te falo. Na fazenda tem tudo. É batalha. É batalha. Ele é o instante. Ele é o instante. Ele é seu irmão. Mas é meio irritador. Agora também tem. Tem o coronado. Ele é caseiro. E tá ferrado. E tá cerca dia e noite. Chega de manhã. Chega de manhã. É você que é o instante. Viva a papadeira. Aí o seu donado. Você se esqueceu. Que agora eu tô ligado. O ultrador. Que eu comprei com isso. Falou em meu amigo. Que ele é fazendeiro. Mas você tá dormindo. Do lado dele inteiro. Eu não consigo rimar. E agora. Perdi a memória. Mas não. Olha. Que eu tenho um tesouro. Na fazenda também. Temos o couro. Isso mesmo. É o bovinha. Temos o chico. Tá bem ou a vizinha. Você tá ligado. Essa fazenda é o seu grande. Os nomes de dinheiro. Isso é um abundante. Olha na moral. Esse é o meu papel. Renatão com o outro. A grande carinho. Pra pagar o hotel. O que? O que? O que? O que? O que? Eu quero ver. Sangue. Sangue. Vai! Você tá bombeio. Também tem que pagar. Parar de ser doido. Tá muito bravo esse truque. Dá o microfone pra quem sabe aqui. Eu vou dar o microfone pra quem sabe aqui. Vai branquelo. Agora eu vou rimar. Vou mandando e cresce. Vou te amassar colocando a Julie Red. Mano eu vou falando. Vou mandando proceder. Vou te ensinar como fazer R.A.P. Mano eu vou falando. Pode passar em Lorota. O Bruno acha que é bom. Só porque ele amassou o Bronjota. Mano eu vou falando. Olha só meu amigo. Tá com a camisa 09. Porque a 10 já tá comigo. Uoooo. 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 Uaaaa. Uoooo. Uaaaa. 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 Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, sangue, sangue, vai coronado, não deixe um legado, rima tudo rima agora meu irmão, mostra pra ele que tu é o sanguimão. Vai, pega o microfone e bagabundo, tá pensando, tá pensando, eu não tô pensando, aqui é desprezo, cala a sua altura, você sabe que seu antigo, inglês, 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 inglês. Oh, meu irmão, meu irmão, o que é o The Table? Oh, oh, pendedor. Quando o povo tá sabendo rimar, então preste atenção que eu vou te ensinar, fica ovo falando, aqui eu sou verdadeiro, tá com o chapéu de mil, mas se a buchina é de pedreiro. Buchina é de pedreiro, foi quando... Rapaziada, é o seguinte, a batalha de rima vai continuar, mas é melhor eu não gravar. O cara é muito bom, os caras tá muito bom. Coisa que é melhor, ficar no óbvio. É, meia ó, meia ó, né? Meia óbvio. Na boquinha. Pra ninguém te quiser, é meia óbvio. É isso, rapaziada, vamos continuar, olha só sobre os... os fortes na Jair. É, é mesmo, tem... Pode até falar aqui. Vambora! 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 Marca! É! Vambora! 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 Vambora!